Oi, tudo bem? Hoje o vídeo... Essa é minha mãe, essa é o filho dela. Aqui eu vou dar um chocolate com morango. Agora eu vou colocar num pouco. Tem que mexer até engoçar. Espera aí. Pode ficar assim, ó. Pode ficar assim, ó, até no ponto. Eu gostei do morango, agora eu vou colocar um chocolate aqui. Até descer. Até descer. Até descer. De chocolate nosso amor é feito, então não tem jeito, gruda em mim. Isso não é só confete, me abraça e enlouquece, meu vício sem fim. Morango não. Passa o dedo. Não tem. Tá, pega o morango. Pega outro, bebê. Pega outro, Ita. Tá quente. Não, tá ali alado. Não, tá ali alado. Não, tá ali alado. Mostra na câmera. Pega outro, porque... Pra quê? Quê? Pra que o dedo. Pega outro. Pega outro. Vai, fala Tchau menina Tchau menina Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha gostado Se gostou, clique em gostei Clique em gostei Tchau Gatinha, não sou nada